Fala galera! Beleza? Fala galera! Beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros Outro Super, programa que vai ar todo domingo ao meio-dia. Se você não quer perder esse quadro aqui, tem que virar membro do canal, hein? Se inscreve aqui, começa se inscrevendo, dá o dedo no like se você gosta do Lista e vira membro para você ter acesso a conteúdo exclusivo, beleza? Se você já virou membro do canal, já sabe que tem um monte de coisa exclusiva aí, já deu uma maratonada nos vídeos, corre nos comentários agora e comenta o tema que vocês querem ver no próximo domingo. Quem comentar primeiro tem mais chance e a galera que estiver assistindo o vídeo, lê os comentários da galera e dá o like nos mais legais, beleza? Bom, o tema foi sugerido pelo... Falei. Vem do seu cozinho. É? Foi ele? Foi ele. Ele tava vendo o seu cozinho? Vem do seu cozinho. É. Lista 10, meu sonho aos 18. Qual era o sonho de consumo quando comprou o seu 18 anos e pegou sua habilitação? Legal, gostei do tema, da hora. Eu chorei, nunca fizemos isso. É, uma boa ideia. Do menos votado para mais votado, o Gomes Revolution mandou aqui, ó. Sim, um beetle. Tem uma foto do meu primeiro brinquedo, era um desses, vermelho. Só não tenho hoje porque eu já era cumprinho de inascença e quebrei ele no primeiro mês, quem sabe de um dia. Mas foi marcante, hein? É? Pô, esse aí foi bom aí, começou com 20. 29 pau? Tá lindo. Ah, mano. Eu tenho visto os preços dos New Beatles, amigo. Tá barato esse aí, viu? Tudo bem, mas, mano, esse carro já arrastou tudo no chão, né, mano? Ah, é o primeiro. Esse é o primeiro. É o pré-facelift esse, ó. Eu acho mais bonitinho. Mano, esse carro já arrastou tudo no chão. Ah, mas tá muito bom. Dois pontos eram uma anquitola, hein? Manual. Um abraço pro meu amigo Aécio, que no começo de Alto Super, ele tinha um desse turbão, mano, quebrava todo final de semana que a gente ia andar, velho, que ele montou tudo que dá e os caras não, era assim, ó. Ah, agora tá pronto pra andar, que aí quebrava o semi-eixo. Aí quebrava não sei o que, aí quebrava o câmbio. Não, mas calma, o fote é isso. Ele montou um bujão, o bagulho tinha, tipo, 600 de roda. É isso. Bom, próximo. Vai. Em nono lugar, o Robson Gonçalves pego. Tá suado, tá suado? Tá suado? Não, não, você fala se ele foi pego ou não, é o Lucas sempre que faz essa pego. Por quem? É. Fala, galera, beleza? Era tanto meu sonho que comprei antes de ter a carteira e paguei 4 mil na época que em Portugal os carros também aumentaram muito. Ó, eu acho que a gente vai ser vizinho em Portugal. Meu Deus, olha as rodas. Nossa, é lindo, mano. Opa, 168, tá caro, hein? 7 mil euros, hein? Ah, mas é, é um carrinho de nicho, né? Né, mano? Porra, mas era barato esses carrinhos lá, era 2, 3, 4 mil euros. Irmão, tudo encareceu, né? 7 mil euros é lindo. Olha, legal, hein? Puta, velho, eu vou fazer propósito. Vai passar uma foto rápida aí, tem 48, pode passar aí que a gente não vai brigar com você hoje. Olha a produção. Lindo. Olha aquela alfinha lá no fundo, alfinha mito, coisa mais linda. Foda-se, tô olhando outro carro, né? Porque Peugeot bom, né? Ah, não dá, né? Ah, quebrou, né? Quebrou o celular. É, é isso aí. Minha proposta agora é 1.500 euros. É. Vai chegar assim, 1.500 euros é um 10 pau. Vai. Legal, vale. Vale, cara. Silvio Ruseni, um Tempra Turbo. Tá até olhando essas coisas, né? Não, não, é que me chamaram aqui. Um Tempra Turbo, duas portas vermelhas. Quase peguei um desses há poucos anos por 14 mil. Agora olha o que os caras estão pedindo. É, mas calma, vamos lá. Ah! Era um estado, nesse estado por 14 mil? Não tô falando que vale 80. Agora você tá falando que vale 80. Não, não vale. Mas, ó, ó, vamos lá. É um Tempra Turbo, duas portas, vermelho. Só falta ter interiorzinho daquele de setinzinho lá. Setinzinho? Nossa, interior meio boroca. Bem boroca. Porque foi feito. Foi feito borocamente, né? E eu acho o interior original mais bonito. Ó, tá vendo? Tá com acabamento meio feinho. 80 pau, acho meio too much. Mas, né? Proposta. Eu não gosto. Eu faço proposta. 1.500 pro Destruction Bear. Caralho. É o que eu gosto de tempo. Eu pagaria 15 pau. Não vale. Eu pagaria 15 pau. Vale mais ou menos? Não, vale mais. Puta caramba, legal. Em sétimo lugar, o Franklin Roosevelt. Não tem muito tempo, tenho 22. Inclusive, é igual até hoje. Um dos últimos noicanos, um Viper ACR V10 bruto de 8.41650. O que eu falava? Porra, quem não? Quem não, né? Nossa, legal essa. Binário. Cadê? Os portugueses tem uns negócios estranhos, né? 153 mil euros. Da hora. Da hora. Olha só que louco esse carro. Porra. Legal. Foi ele que mandou esse link ou o Osbif? Hã? Ele mandou esse link. É... Acha um aí pra nós ver, vai. Ah, deixa, velho. Nós não queremos, dá muito trabalho. É só copiar o bagulho, mano. Galera que quiser ver os 10 carros ainda com motor grande à venda, pra você clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora. Não, mano, é o seguinte. Você só tira do seu lado da mesa, do meu não. O senhor tá picotado. Eu sei. É que... Às vezes eu dou umas picotadinhas. Vai, Osbif! Rodrigo Antunes, o meu senhor era 18 era um Ômega Suprema 3.0 ou 4.1. Esse carro é lindo demais. O anúncio caiu, a gente pegou outro. Vamos ver. Bonito, hein? Ó, verdona, hein? Difícil ver essas verdonas, Suprema. A gente gosta de carro verde. A maioria é aquela... Vinho, né? É. Olha, vem com chiqueirinho pra você andar lá atrás, Gold. Vem com a telinha lá. É pra carregar o Gold, né? É. Mano. Ó, manual, legal. Ó, legal, hein? Bonita, hein? 50 pau. Eita, cara. Mas é bonita. Tá inteiraça. Soninho. Muito pouco. Mano, o painel digital. Esse eu vou fazer proposta. Proposta pra comprar, hein? É o que eu posso pagar, tá? Não tô dizendo que é quanto vale o seu carro. 22. Hum. Não é ruim, não. É. Eu não faço proposta. Eu posso pagar. Eu tenho um desse aí pra retirar o motoricano. O Tito Lima mandou... Meu sonho de consumo é do V18. Com certeza você vai parar de 97 dependente. A versão PS ainda continua sendo maravilhosa. Falta. É. Paraty 1.8 CL. Duas portas, né? Eu gosto daquela que o vídeo traseiro não tem aquele... Ele é grande. Ele não tem aquele preto no meio. Calma, calma. Isso aí não tem esse preto no meio. Não, tem. Tem duas versões. Tem uma que tem o preto no meio e tem uma que é só o bagulho direto. Tem um... Eu gosto mais da outra. Tá bom. Que não aparece. Mano, tem coluna. É. Sei lá. Mano, bonita essas paraty G2, hein? Pô, teu cara arrancou o som, mano. É que essa daqui não é do meu agrado. Ah, o cara arrancou o som, mano. É uma das mais maravilhosas. Eu não gosto de paraty vermelha. 5.800. Que é? Motor o quê? 1.8? 1.8 AP. Bom pra turbinar. 5.800 faço proposta. Eu também. Ah, pago 7.800. Você foi quase, hein? Então vou pagar menos pra você levar essa. Você escolhe. Tá bom. É o que vale, é o que temos. É o que temos, tá. Vai sair do turbino. É... Rafael Martin. Martin. Não é o Martin. Saveirinho, quadradinha, mas na versão Summer. Sonho de qualquer dos anos. Concordo, mas... Quadradinha, meu. Olha lá, barata! Ah, esses carros tão carros, mano. 80 pau é dinheiro. Tem quem paga, velho. É. O carro ele só chega num patamar de preço enquanto tem alguém pagando, né? É linda, mano. Mas 80 mil machuca, né? Nossa, pra andar numa Saveiro quadrada... Quarta zero, hein? Quarta zero. Nossa, bonita. O cara tá bem cuidado, ó. Bem, bem cuidado. Mano, é a bateria ali de ninguém. É... Mano... Vou fazer proposta. Vai. Deu até sono. Para de... Para, velho. Desculpa, foi mal. É... Minha proposta pra esse Saveiro agora é de incríveis. 30 mil reais. É o que eu poderia pagar. Eu não faço proposta. Tá bom. É tua. É... Em terceiro lugar, o Thiago Cossatinho. Um abraço pra ele. Fala, galera. Beleza? Meu senhor, há 18 anos, era o mesmo de várias gerações antes de mim. Vamos ver. Opa, mano. Tipo, mata. Nossa, você viu que tá à venda por esse preço aí? Não, acho que é 250 mil, né? Mil... É 150 que tá à venda? Hã? Não, mas a gente não sabe o que é. Ele chutou também. Ele é uma de mãe de Inami. Tô falando de um Opalão que tá à venda aí. Um turbão. Turbão? Mil cavalinho. Rolou. 250 mil. Mano, lindo esse Opala, mano. Olha que coisa que... Esse é 9192. É dos últimos, pô. É dos últimos. Para-choque na cor do carro. É o último? É o último. Bem bonito. Muito bonito. Olha isso aqui, né? Puta, mano. Tá inteiro. Tá zero, hein? Olha essas fitas ali. Tá meio quebradas. Viu? Aquilo ali quebra. Não tem jeito. Bonito, hein? Mano, faço proposta. Tá em Aurora, Santa Catarina. 87 mil quilômetros. Nossa, top. Placa preta, interior de farro, pintura original. Carro segundo dono. Minha proposta agora para este carro é incríveis. Vou pagar caro, tá? O Lucas não tá aqui. Ele não pode tirar a minha proposta. Eu vou pagar 70 mil reais. Meu amor. Você tá virudo. 70 mil reais. Vou pagar, vale. Em segundo lugar, o SE Motor Club. O Vini. Um abraço para ele. Fala, Lucas e Felipe. Beleza? Meu sonho é ter o meu carro. Mais um dos maiores sonhos é uma Ram 2500 PS. Gosto do interior marrom com caramelo. Deixa eu ver. Uhum. Nossa, quem que não é sonhante? 469 e pau. Maravilhosa. 6.7, turbo diesel, laran... Nossa, isso é louco, irmão. Linda. Nossa. Linda, linda, linda. Eu gosto demais. Eu teria uma Ram. Eu teria. Não me agrada muito esse interior aí. Eu tenho que ser sincero. Eu prefiro o interior preto. É, o interior preto, mano. Mas é bem bonito. Isso é um carro para sujar, né? Eu gosto muito desse tablet. A criança sujar também. Mano, você tá ligado que é refrigerado aqui embaixo do apoio de braço? Tô ligado, é uma geladeirinha, é muito louco. Faço proposta. A gente viu essa porra no salão, você lembra? Eu lembro. Faço proposta. Faz. 260 mil reais. É o papo. Eu não faço proposta porque não cabe na minha garagem. Em primeiro lugar, o Lukezão mandou aqui, ó. Meu sonho aos 18 era o lendário quadradinho GTI. Olha esse carro que vira melhor. 200. Ah, 115. Nossa, montadinho na Z com up de freio. Lindo! Nossa. E eu... Truco. Eu falo que vendo hoje, enquanto a galera tá vendendo esse GTI, não tá ruim. Mas tá desalinhado. É, tem que ver pessoalmente. Tá desalinhado essa porra aí. Não sei. Mas beleza. Tá lindo, 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 lindo. Puta configuração bonita. Freio a disco na traseira. Muito bom gosto. A placa não é treta, tá? A placa é branca normal. Essa grade tá torta. Pode ser original, né? Enfim. Olha lá. Caramba. Turbão, injetado. Lindo, hein? Deve ter... Foi o treco. Legal. Gostei muito, porra. Muito legal. Esse volante é horrível, mas tudo bem. A gente tira. Quatro bolas. Não, esse volante eu não ligo, de verdade. Olha, interiorzinho. Um GTI, né? Olha, caixa de som de épica. Parabéns pelas fotos, amigão. Que belas fotos. Vai tá carro legal, velho. Eu vou fazer minha proposta aqui, ó. Turbininha Alta Bionics. É, vou vir por trás deles. Legal, hein? Minha proposta pra esse carro agora é quanto eu quero pagar, não quanto vale, tá? Eu pago 45. A FIIP. A FIIP do carro 19, mano, engraçado, né? Caraca, quer dizer, a FIIP subiu, hein? Essas FIIP eram tipo, esses carros da 7 contas, eles ainda subiram alguma coisa. Governo é esperto. Se bem que não paga, né? Não paga, não paga. Enfim. Galera, querem ver 10 carros aqui, que pra você comprar e não paga mais IPVA? Clica aqui. Eu uso esportes pra vocês aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Super Store. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.